Motociclistas podem ficar isentos de pagar as tarifas da nova concessão do pedágio no Paraná. Segundo o governo do estado, a possibilidade está prevista na modelagem que está sendo analisada pela União. A informação foi divulgada na última sexta pelo secretário estadual de infraestrutura e logística, o Sandro Alex. Ele falou sobre o tema depois que uma audiência pública, realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa, debateu o assunto. O evento discutiu a gratuidade aos motociclistas e também a criação de cancelas exclusivas para as motos nas praças de pedágio do Paraná. Segundo o Sandro Alex, o novo modelo, que está em discussão entre o governo federal e estadual, prevê este benefício à categoria. Em resposta à audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Paraná, o governo do Paraná, através da Secretaria de Infraestrutura, informa que a nova modelagem do leilão de rodovias já prevê a não cobrança de motocicletas em todas as praças. É o que determina o modelo econômico-financeiro já aprovado pelo Tribunal de Contas da União, encaminhado pelos governos do Paraná e governo federal. A reunião na Alep foi convocada pelo deputado Tito Barrichello, do União Brasil, e procurou também debater a Lei nº 15.722, de 2007, que isentava a categoria da cobrança. Entretanto, a legislação nunca foi cumprida. O parlamentar participou do RN Opinião da última sexta e reforçou que, no momento em que a nova concessão de rodovias à iniciativa privada é discutida, também é importante que essa lei, que isenta os motociclistas de pagarem as tarifas, seja respeitada. Não havia isenção dos motociclistas na época. Pois bem, estamos falando em 97. Dez anos depois surge uma lei. Essa lei é promulgada e está em vigor. Só que, como pode essa lei retroagir para modificar um contrato que já existia? Até poderia. Mas aí a empresa concessionária poderia também chamar na justiça o Estado e dizer, peraí, vai tirar os motociclistas, então vamos ter que fazer um aditamento ao contrato. E poderia virar um imbróglio jurídico. Uma outra empresa poderia entrar na justiça e dizer, não, então é uma nova licitação e nós queremos mudar tudo. Então, eu compreendo que foi mantido na época em virtude disso, tanto que chegou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região essa discussão. Pois bem, só que os contratos venceram. Venceram agora em 2021 os contratos de licitação. Estão sendo feitos novos contratos. E aí nós identificamos essa lei e eu até fiz um requerimento formal ao governo do Estado pedindo o cumprimento da lei. Denis Marciano, que integra um dos maiores motoclubes do Estado do Paraná, destacou que a discussão sobre essa isenção da cobrança também envolve a segurança dos motociclistas. Nós estamos expostos. Fica exposto porque você para, na cancela você fica ali 10 a 15 minutos. Existe o espaço da cabine para pagamento, mas não tem uma área para que você fique parado em segurança enquanto esse procedimento ocorre. Não é sobre o valor. E às vezes as pessoas pensam, tá, mas o governo ele vai abrir para as motos, vai tirar de algum lado. Pelo contrário, custa muito mais caro aos cofres públicos cuidar de um acidentado do que isentar R$ 1,50, R$ 2, R$ 3. A discussão sobre a modelagem dos pedágios deve ser concluída nos próximos dias com a assinatura do convênio de delegação das rodovias do Estado do Paraná para a União. A partir daí, a previsão é de que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, já publique o edital com os anexos aí do primeiro lote da nova concessão no site, inclusive com a data de realização do leilão. Esse debate me chama a atenção por dois motivos principais. Primeiro, né, que é o que muitos ouvintes já estão pensando aí. A boa e velha frase do Milton Friedman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Não existe almoço grátis. Alguém vai pagar a conta. Inclusive, na última sexta-feira teve um debate aqui na Jovem Pan News com pessoas ligadas a esse assunto e eu questionei o deputado Tito, inclusive. Quem vai pagar a conta? E ele falou, ó, quem vai pagar a conta é o usuário do carro e do caminhão, porque não tem o famoso almoço grátis. E aí as pessoas vão tomar as suas posições a partir disso. Quem vai ser beneficiado, principalmente os motoqueiros, dizem, não, mas veja que é a posição que trouxe ali o representante do motoclube. Veja, custa mais caro tratar um acidentado. Agora, quem está no carro e no caminhão, mas eu vou ter que pagar a conta do outro. E a discussão tem que ser colocada mesmo ali agora em público para que isso seja resolvido ali na frente. O segundo ponto interessante é o seguinte. Já existia uma lei que previa isenção. Essa lei é de 2015, me falha a memória, 2016, de alguma data dessa. Mas ela não era aplicada. Por que ela não era aplicada? Porque os contratos de concessão anteriormente, em vigor, foram fechados lá em 96, 97, no antigo governo de Jaime Lerner. Então, como a lei veio depois, se você obrigar as concessionárias a fazer a isenção das motos, poderia afetar ali o controle do equilíbrio financeiro do contrato. E tudo poderia ser discutido na justiça, uma bolada de milhões. Então, o que as concessionárias fizeram? Pediram para que isso não fosse aplicado, já que elas assinaram o contrato antes da lei. E ficou esse limbo. No Brasil é isso. Daí eles fazem uma lei que não pega, Bia. É uma coisa impressionante. Então, eles aprovaram uma lei dizendo, a Assembleia do Paraná aprovou uma lei, o governador daquela época assinou a lei dizendo, ó, as motos vão ficar isentas. Mas só depois, porque agora o contrato em vigor foi assinado lá antes. Tem um caso parecido aqui em Curitiba. Tem uma lei lá dizendo, ó, todos os cabos da região central da cidade têm que ser enterrados. Os curitibanos não sabem disso, mas a lei foi aprovada pela Câmara e sancionada pelo então prefeito Gustavo Fruite. Mas, você olha lá na visão do Guarapuau ali, do lado da Câmara, inclusive, ela passa do lado da Câmara de Vereadores, fala lá, os postos, os cabos lá, todos à vista, todos abandonados. Mas tem uma lei, mas não cumprem. Então, o próprio poder público não cumpre as leis que o poder público gera, né, de acordo com os moldes previstos na legislação. O Brasil é assim samba aí, maluco, né, sem pé nem cabeça. Então, acompanhar para ver como é que essa discussão vai ficar. Mas é importante dizer, né, eu, pessoalmente, nem sou contra a isenção, até porque, em último caso, até vou usar em algum momento. Tem o moto, Bia. Agora, veja, eu também acho importante saber quem vai pagar essa conta. E não está bem claro isso. Nós precisamos deixar mais claro essa questão. Mas lembrando que há uma lei já que prevê isso. Então, vamos ver como é que essa história vai terminar.